Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Espero que se encontrem todos bem. Hoje a respiração vai ser uma bem tranquilinha, para poder acalmar, acalmar os ânimos, trazer um pouco mais de introspecção. E também para trazer um pouco mais de foco, a gente começa com a coluna reta, como sempre, de uma maneira confortável. Pode ser sentado numa cadeira, no sofá, mas o importante é manter a coluna bem reta. Aí você vai começar. Inspira pelo nariz e devagar vai soltando a cabeça para trás. Exala, devagar, solta a cabeça para frente. Aí com o pescoço solto aqui para baixo, você inspira devagar e exala. Aí recomeça novamente o ciclo. Inspira, expira, exala. Inspira, exala. Você pode ficar uns 3, 4, até uns 5 minutos fazendo essa respiração. Quem consegue ficar mais tempo, pode ficar mais também. Eu só peço cuidado para quem tem algum desconforto de soltar a cabeça, sente algum enjoo, alguma tontura. Não precisa soltar tudo lá para trás, tá? Deixa a cabeça um pouco mais firme daí. Se você não tem nenhum problema com essa movimentação, você pode soltar um pouco mais o pescoço, tá? E o principal é que durante toda essa movimentação da cabeça e do pescoço, o tronco e a coluna não se movem, tá? O tronco fica reto, fica mais parado e a movimentação é aqui mais da cabeça, tá bom? Muito obrigada. Namastê.